Eu sou gay! Um herói, mais um personagem LGBT No Overwatch, que é ninguém menos Que nosso querido Soldado 76 Meu, que bizarro Eu nunca pensei que eu tava falando isso, mas Soldado 76 É gay, cara Eu não acredito nisso Galera, eu tô aqui com o Mr. White Agora a gente vai debater isso um pouquinho pra vocês A gente vai explicar isso pra vocês Porque, meu Deus, cara, que bomba! Polêmica, ok, ok! O debate aqui é muito simples, galera A gente vai discutir com vocês se ele é ativo ou passivo Brincadeira, brincadeira Não é isso A gente vai discutir como isso foi revelado pela Blizzard Porque a gente tem muita coisa pra falar mesmo, né? Lá eu discutir aqui E, cara, que bomba, né? Soldado é gay oficialmente E vamos lá, né? Cara, tem muita coisa pra falar Vamos começar do começo, né? Foi justamente em 2016, no ano de lançamento do Overwatch Que a gente teve o primeiro evento do Natal, né? E foi durante o evento do Natal, com o lançamento do evento Tivemos a Comic, né? Tivemos uma Comic especial de Natal do Overwatch E foi nele que foi revelado, né? Que a Tracer é gay Que ela tem uma namorada Ela é um personagem LGBT E depois de todo aquele auê De todo aquele chororô que rolou, né? Tinha aquela galera apoiando Tinha aquela galera chorando por cima Não deu pra negar que houve, né? Muito debate sobre o aspecto LGBT no Overwatch Nos meses seguintes, nós tivemos eventos Tivemos a BlizzCon E durante a própria BlizzCon Pessoas perguntaram em painéis com os desenvolvedores Se eles possuiriam mais personagens Que são do mundo LGBT no próprio Overwatch Para serem divulgados ainda no futuro E o próprio Jeff Kaplan O próprio Michael Chew Que é o responsável pela história do Overwatch Confirmou que eles têm outros personagens E que eles vão revelar outros personagens Acabou demorando um ano? Acabou demorando um ano Mas eles revelaram recentemente Mais um personagem que é o Soldado 76 E como isso rolou? Foi uma maneira, na verdade, bem semelhante A da Tracer, né? Quando você para pra analisar, né White? Que foi o conto, né cara? Eles acabaram de lançar um novo conto recentemente É, não foi uma comic, né? Foi mais um texto mesmo Foi mais um conto, né? Exatamente Foi muito mais, como é que eu posso dizer? Detalhado, né? A história Isso Isso aconteceu por meio de um conto Recentemente a Blizzard divulgou Um verdadeiro conto do Overwatch É o Overwatch Bastet Esse que seria um conto do Michael Chew Que é o responsável pela história Do universo da Overwatch Ele que é o lead designer nesses aspectos E é uma das raras situações Em que os desenvolvedores do Overwatch Lançam como se fosse um Um livro, né? Um pequeno conto Ilustrado, inclusive Tem algumas ilustrações muito bonitas Esse foi o primeiro, né? É A tendência é que eles continuem Postando as histórias principais do jogo Em forma de conta agora Porque até a Blizzard já confirmou Um tempo atrás Que eles iam começar a explorar A lore do jogo De outras formas Porque a gente sabe que Apesar da Blizzard ter muito dinheiro Fazer curta de animação não é barato, né? E eles fazem dois por ano Eles fazem um na Gamescom Que é no meio do ano Ali em agosto, né? Não lembro exatamente Quando é a data da Gamescom Que é lá na Europa E depois eles postam um Lá na BlizzCon Então são dois por ano Só que daí Pô, eles postam Um curta de animação De seis, sete minutos Não dá pra contar nada, né? É muito rápido Então eles tem que explorar Outras formas Eles já estavam postando textos No site Postam as comics E agora vai ter os contos Muito mais detalhados De cada parte aí Da história do Overwatch Ele é bem semelhante Até as HQs Só que ele tem mais detalhes E conta um pouco mais de história Do que contaria numa HQ Foi exatamente isso agora Que a Blizzard tá tentando fazer Com o conto do Bastet Se você se recorda Da HQ de lançamento Da própria Ana Tivemos uma situação Em que a Ana se encontrou Com o Soldado 186 E o Reaper Na própria HQ dela De lançamento Inclusive, né? Que a Ana foi o primeiro personagem De DLC, digamos assim Do Overwatch Ele já chegou aí Com um monte de conteúdo E agora a gente vê Mais conteúdo ainda da Ana Parece que a Ana É uma favorita da Blizzard Mas enfim Naquela HQ A gente teve um ataque A uma base No Cairo O Soldado 186 Estava atacando alguns soldados E ele acabou se encontrando Com o Reaper Eles acabaram entrando Em um tiroteio E o soldado foi derrubado E ele foi salvo Aos 45 do segundo tempo Pela Ana Que também apareceu Pela primeira vez Em público pra eles Ela salvou a vida Do Soldado 186 E ela tirou a máscara Do Reaper O Reaper então Foi embora E a comic Basicamente acabou Com ela e o soldado Pasmos pelo que tinha acontecido E sem respostas Do que aconteceu Após isso Esse conto O Overwatch Bastet Faz uma pequena recapitulada Nesses eventos E conta o que aconteceu Após esse ataque Após esse reencontro Da Ana Com o Soldado 186 Se você quiser ler Esse conto Ele que tem umas 15 páginas Ele é bem Até que rapidinho Bem detalhado A gente vai deixar O link na descrição Ele tem algumas imagens Também que vale a pena Ver São bem bonitas Mas é mais pra ler história E long story short Pra resumir Basicamente os dois Estão juntos O Soldado 186 Tá machucado Por causa desse tiroteio Que rolou com o Reaper Então a Ana Leva ele Pra necrópole Pra base de operações Da Ana No Cairo Um pouco distante Lá do centro da cidade E lá ela trata Do Jack Eles acabam botando Um pouco do papo em dia Acabam falando Por que cada um sumiu Por que eles não voltaram atrás E após um tempo E após algumas discussões Eles acabam se juntando Pra poder ir atrás De um Digamos assim Um mafioso Um criminoso Que tá assolando o Cairo Mas antes De eles entrarem em ação E irem atrás desse cara Enquanto eles estão ainda Averiguando O local De ataque deles Eles acabam Batendo um papo E falando dos velhos tempos E é falando Sobre os velhos tempos Que o Soldado 186 O Soldado 186 O Soldado 186 O Jack Morrison Ele tira um monte de fotos Que ele tinha guardado No bolso E ele mostra pra Ana Então eles dão uma olhada Naquela foto clássica Que tem a Ana O Jack E o Reaper Que a gente viu inclusive Naquele curtinha Da Ana De review E Outra foto Que eles mostram É a foto Do Soldado 76 Com um outro cara Chamado Vincent Na foto a gente vê O Soldado 76 Com a mão nos ombros Do Vincent E aí meu filho Que no conto Eles começam a aprofundar Um pouco mais isso E acabam confirmando Porque no conto A Ana pergunta Como o Jack Se sente em relação A Vincent E o Jack Afirma Que eles Eles estavam namorando Eles tinham um relacionamento O Jack E o Vincent Eram namorados Durante o tempo De guerra Da Overwatch Mas que Devido aos acontecimentos Devido à explosão Na sede de Overwatch Na Suíça Ele acabou tendo Que abandonar O Vincent Acabou tendo Que deixar O namorado dele De lado Assim como a Ana Fez com a vida dele E seguir em frente Da mesma maneira Então isso basicamente Mostra que O Soldado 76 Tinha um namorado Ele ainda Tecnicamente deve Se preocupar com esse cara Mas ele conta também Que o Vincent Seguiu em frente Hoje ele tem uma família Ele já se casou Ele já está com outro cara E que Ele está Sentindo saudades Dessa época Aí tem Continuação Do conto Tem um outro papo Em relação ao que aconteceu Após Esse momento Do conto Mas o ápice O grande Acho que O único motivo Desse conto existir Eu acho que é basicamente Para isso Porque o conto em si A gente até vai fazer um A gente até vai fazer um outro vídeo Depois falando Criticando Dando a nossa opinião Mesmo sobre a história Tirando essa parte Do soldado Sobre o conto em si Que Já dando meio que Um spoilerzinho Não é tão interessante Assim O ápice mesmo foi Parece que eles fizeram Basicamente para revelar isso Porque o conto É meio passável O conto tipo Sabe Vocês depois que lerem Depois que vocês verem Nosso vídeo Vocês vão entender Mas basicamente Parece que o conto Foi só para falar Que o soldado de 86 É gay E caramba Como isso é bizarro Tá falando que o soldado de 76 É gay Porque É É meio besta Mas Entre os chips Gays Do Overwatch Eu acho que o Reaper 76 Que é o soldado de 76 E o Reaper Seria um casal É um dos mais populares Se não o mais popular Do jogo Se eu não me engano Até porque o nome do Reaper É Gay Brio Então Já fica meio na cara Aí Gay Brio E é bizarro Porque é um chip Tão popular Mas é aquela coisa Ninguém esperava Porque Cara O Reaper E o soldado de 76 Não dão na cara Não que necessariamente Você tenha que ter algum sinal Você tem que Dar na cara Alguma coisa Para você mostrar Para a pessoa saber Que você é gay Ou alguma coisa Mas De tantos personagens Eu acho que Ninguém estava esperando Isso do Soldado 76 Eu certamente Não estava esperando Cara Meu gaydar Não apontava Para o soldado 76 Eu sempre achei Que ele era Aquele tiozão Do rolê Aquele tiozão Do bar E até Até entra um questionamento Que a gente estava fazendo Aqui antes de abrir o vídeo Falando sobre Será que a Blizzard Ela Colocou o soldado Sendo gay Agora Tipo Inventou isso agora Ou se ele já era Antes deles Quando eles começaram A criar Quando eles criaram A história do Overwatch Eles já sabiam Que ele seria É E ainda assim Com tantos personagens No Overwatch Que vamos falar a verdade Todos são icônicos Todos são memoráveis Mas alguns personagens No Overwatch São mais conhecidos Do que outros Não dá pra negar Acho que todo mundo Já ouviu falar de Overwatch Ouviu falar de Tracer Reaper Widowmaker E Soldado 76 São os mais famosos E é claro o Winston Mas Desses principais Personagens do Overwatch Dois deles serem gays Serem assumidos E são as capas do jogo Que são as capas Exatamente As capas do Overwatch São gays É muito Questionável Em momento algum Eu acho que isso É uma coisa ruim Pelo contrário Eu sou Mano Isso aqui pra mim É tipo paraíso Acho que tá mais do que correto Mas É aquela coisa que você falou Será que eles Sabiam Eles desde o começo Imaginavam o Soldado 76 Como sendo um cara gay Ou será que eles meteram Que ele é gay Só por causa de repercussão Por causa que Sei lá Porque ele é famosinho Eu acho que eles não sabiam Será Eu acho que eles botaram agora Porque eu não confio No Michael Chu O Michael Chu Cara Ele Cara O que ele fez Com a história da Diva É tipo assim Oi gente Tudo bem Mas assim Ela não é jogadora de StarCraft A gente sempre falou O Jeff Kaplan falou Mas ela não é Tirem isso da cabeça Ela não é Era um fato padrão Todo mundo sabia A Diva era ex-jogadora Profissional de StarCraft Ele foi lá E negou isso né cara Não Não é É outro jogo É outro jogo de Mecha Então assim Michael Chu O Soldado é gay Hoje amanhã pode ser o Reaper Então Nem levem isso a sério Não levem o Michael Chu a sério É A gente nunca vai dar pra saber O que exatamente está rolando Vocês vão mudar de ideia O que realmente está acontecendo Mas o que é questionável É Será que eles estão cumprindo Algum tipo de agenda Será que eles estão querendo Chamar a atenção O que vocês acham Dessa questão Do Soldado seguir Será que ele realmente é Ou será que eles estão metendo Porque ele é famosinho E você também meteu outra coisa Cara Eu acabei de falar do Reaper 76 Que é um dos tipos Bem populares Entre a comunidade Do Overwatch Isso que é uma coisa bem debatida E eu fico pensando Será que eles estão Fazendo isso Para tentar meter Algum tipo de fanservice Será que eles estão Tentando meter Alguma coisa Relacionada A essa parte da comunidade Para conseguir mais audiência ainda Será que eles vão tentar Meter um Reaper gay também Os dois juntos Eu acho que não Porque deve ficar muito na cara Que eles estão inventando história agora Será Eu acho que sim Porque não ia fazer sentido Na minha opinião É cara Eu acho que não É que eu estou ficando Eu já não sei mais o que esperar Nessa altura do campeonato Eu já não sei mais o que esperar Bastion e Orissa confirmado Mano Sério E com tantos personagens Eu esperava qualquer um Menos o Soldado 76 Eu estava falando com a Lara Para mim o Reaper poderia ser Sabe Tipo Armarião Podia estar no closet Podia estar lá escondidão Podia ser Viado enrochido Agora O Soldado 76 Meu amigo Aí eu achei esquisito Quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam Vocês acharam que Forçado Que eles inventaram Uns 45 segundos no tempo Ou realmente foi sempre assim E o mais importante O que vocês acharam Dessa novidade Curtiram? Deixa a sua opinião Nos comentários Lembrando com respeito Aquela coisa Não importa Se você curtiu ou não Vamos dar o fato de que é A não ser Claro que o Maia curtiu Deu uns 45 Dá a louca Não maia curtiu de novo Mas Deixa a sua opinião Nos comentários Bora debater sobre isso E Também fique de olho Nos próximos vídeos Da Central Se inscreva Clica no sininho de notificação Porque em breve A gente vai postar Mais vídeos Inclusive a nossa análise Desse conto A nossa crítica A esse conto Então se inscreve Clica no sininho de notificações Para não perder mais conteúdos Aqui da Central Beleza? Enfim galera Aqui o que falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Pela sua paciência Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu